Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês, gente? Hoje trouxe um vídeo mais que especial, pedido muito, muito por vocês que é como vai chamar o nome do segundo baby que tá aqui dentro, né? Muitas de vocês já sabem, porque logo quando a gente divulgou o Chá Revelação todo mundo já ficou falando o nome no Instagram, no vlog, enfim, no próprio vlog do Chá Revelação eu mesma já falei no Instagram, e aí muitas, assim, eu recebo muitas dúvidas toda vez que eu posto alguma barriguinha, toda vez que eu posto alguma foto tem muitas de vocês, mas por que esse nome tem algum significado? Por que vocês decidiram no segundo filho isso? E aí eu vou vir responder, eu queria chamar muito o Guilherme pra gravar eu tô pra gravar esse vídeo, gente, faz 5 anos só que eu engravidei agora, mas faz 5 anos e ele não consegue nunca gravar pra eu conseguir arrastar aquele ser humano, pra sentar aqui do meu lado é muito difícil, muito mesmo ele tem muita coisa pra fazer e mesmo nas férias ele tá com muita coisa tarefada da clínica então eu falei, não, eu preciso, eu tô devendo esse vídeo pra vocês muita gente pergunta, me cobrando, eu falei, não, eu vou gravar vou tentar gravar pra vocês, tá? Mas enfim, o nome do segundo, o Henrique, né? vocês já conhecem, chama Henrique que significa príncipe do lar e o segundo nome do baby aqui será Guilherme aí você fala, Guilherme? Mas Guilherme é o nome do seu marido sim, exatamente por isso que a gente colocou, gente eu vou ler o significado do nome Guilherme pra vocês, tá? o Guilherme significa protetor decidido ou protetor corajoso foi o nome masculino mais popular no país durante a Idade Média no país da Inglaterra durante a Idade Média sendo ultrapassado posteriormente por John versão inglesa de João engraçado que tem várias origens desse nome, né? em germânico, por exemplo, chama Willahel eu não sei nem pronunciar isso Will significa vontade e desejo e Helm significa proteção capacete protetor decidido ou protetor corajoso e no inglês o Guilherme significa William e aí a gente pensou na verdade eu tinha alguns nomes em mente eu gosto muito de Arthur eu gosto muito de Davi só que o Guilherme sempre quis colocar Guilherme então aí vocês vão me perguntar mas Babi, por que não colocou no primeiro filho e colocou no segundo filho? gente, é uma questão simples, tá? meu sonho, maior sonho da vida era ter um menino chamado Henrique Deus me deu um bebezinho menino e aí eu falei com certeza vai se chamar Henrique a minha vontade era muito maior do que o do Gui ele tinha pensado na verdade no começo Guilherme Henrique, Henrique ou só Guilherme aí eu falei, gente, eu quero Henrique é o meu sonho ter o nome Henrique porque eu amo demais esse nome se futuramente vier um segundo menino porque a gente sempre, a princípio, eu queria ter dois filhos vai ser Guilherme porém se vier menina, a gente decide então a princípio, nossa preferência real era Henrique e aí se vier segundo Guilherme se não ficaria Henrique e pronto, final e assim veio, entendeu? outro menino e aí nada mais, nada menos colocar Guilherme Guilherme ama esse nome é o nome do pai e além de chamar Guilherme vai ser como se fosse uma homenagem ao pai e aí as pessoas perguntam Babi, mas o Henrique não vai ficar com ciúmes? gente não, gente não, não vai ficar com ciúmes é a mesma coisa se eu colocasse o nome do Henrique do primeiro filho com Guilherme e o segundo de Henrique o segundo não ia ficar com ciúmes do primeiro ter nome Guilherme é a mesma coisa gente, é o mesmo pensamento e não tem regra não tem lei que o primeiro nome porque o primeiro filho tem que se chamar o nome do pai isso não existe isso não não tem lógica eu acho assim cada pessoa coloca o nome que quer tem nomes que eu não gosto por exemplo que as pessoas colocam e aí eu fico gente, eu não gosto mas é a minha opinião entendeu? se a pessoa não gosta se a pessoa gosta o problema é dela o filho é dela faz o que ela quiser então assim em relação a ciúmes gente, é óbvio que não porque é a mesma coisa se o, entendeu? o segundo não ia ficar com ciúmes se ele não fosse Guilherme então os dois teriam que se chamar Guilherme pra nenhum ficar com ciúmes então de qualquer forma se fossem dois meninos um ou outro ia ficar com ciúmes porque os dois não iam ter nome de Guilherme entendeu? então a gente decidiu esse nome juntos por conta que por homenagem ao pai e por conta que a gente acha lindo o significado é muito bonito a dupla ia ser muito lindo Henrique e Guilherme eu acho muito forte tipo dupla sertaneja de cantor sertanejo e vai ser esse nome gente é um nome muito forte eu acho é um nome a gente não curte muito o nome da moda assim muito nome tipo que inventam assim que assim a gente gosta de nome original entendeu? então Henrique, Guilherme Arthur, Davi nomes assim tem bíblicos né Davi por exemplo é bíblico mas nomes mais originais que eu digo e eu não a gente não é muito desses nomes sabe? não sei explicar é gosto gente gosto não se discute né e a gente ficou muito feliz com a escolha do nome realmente é Gui né apelido Gui ou Guigo a gente tá chamando ele de Guigo é porque não sei calhou o Henrique ele sempre desde pequenininho ele ficava assim ó Guigugu aí a gente falou nossa parece que ele tá chamando o irmão Guigo ficou Guigo e uma outra dúvida que vocês me perguntam muito vai ter Júnior no nome ou não a resposta é não gente a gente não vai colocar Júnior então vai ser só Guilherme Sabragui Piazza o Júnior não entra porque todo mundo vai chamar ele de Júnior entendeu? então pra que eu vou colocar o nome de Guilherme? então colocaria de Júnior e como a gente não quer que as pessoas chamam ele de Júnior então vai ser só Guilherme ai como que vai saber de diferenciar o pai do filho gente é Guilherme Baby eu vou falar sempre agora Guilherme Baby ou Gui Baby Gui Pai Gui Baby simples não tem muito é muita muito drama ainda não sabe? e aí a gente não optou por colocar Júnior por conta disso mas enfim gente é isso um vídeo muito curto muito básico específico pra falar pra vocês que vocês tiveram muita dúvida gente eu recebia muita pergunta sobre tudo isso entendeu? e eu espero que essas dúvidas estejam sanadas e é engraçado que eu sempre gostei muito mais assim não muito mais eu queria Henrique e o Gui queria Guilherme e aí ele falou ah eu vou fazer a vontade eu vou colocar Henrique se vier o segundo menino a gente coloca Guilherme e assim foi gente na nossa vida tudo foi muito planejado sério tudo graças a Deus então o primeiro filho foi super planejado o segundo filho foi super planejado os nomes foram super planejados então eu sempre tive na minha mente opções de nomes então se eu tiver uma menina não sei né se eu tiver o terceiro filho e for uma menina eu já tenho uma opção de nome na cabeça entendeu? e mesmo se for menino eu também tenho outra opção de nome então não foi uma coisa muito nossa vou ter que escolher um nome meu Deus o que eu faço? eu no começo eu acho muito legal por exemplo um casal dois meninos duas meninas que tenham iniciais iguais então por exemplo Henrique e Heitor Henrique e Helena eu acho muito legal só que eu prefiro Guilherme entendeu? e como não é menina a gente não vai colocar Helena mas eu acho muito bonito também combinações de nomes com H mas eu achei que ficou muito bonito e forte Guilherme e Henrique Henrique e Guilherme e é isso gente eu não tenho mais o que falar eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo foi o que eu falo nome super pessoal eu amo entendeu? esses dois nomes são nomes muito fortes muito bonitos eu acho na minha opinião e é isso eu espero que vocês tenham gostado tá bom? gente será que tem alguma seguidora que tem dois meninos chamado Guilherme e Henrique? eu ia amar saber porque eu já conheci Henrique e Helena que por exemplo se fosse menina um dos nomes possíveis seria Helena mas mais pra Manuela já conheci Guilherme e Manuela já conheci Guilherme e Helena mas nunca conheci Henrique e Guilherme eu quero saber se alguma leitora tem alguma seguidora tem Henrique e Guilherme tá? e vocês me contem abaixo aí tá bom? então é isso deixem bastante like nesse vídeo se inscrevam no canal e Babi dezembro do dia tá acabando hein gente é um super beijo no coração fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau